Em mais um bloqueio foram cerca de 200 índios da etnia Nambiquara, que montaram bloqueio desde o dia 22 de maio. Na reivindicação dos indígenas, muitos índios, como licença ambiental e energia elétrica nas aldeias. Na BR-174, próximo a Comodoro, a passagem de veículos na rodovia só era autorizada após o pagamento de R$ 25,00 para carros de passeio e R$ 50,00 para caminhões e outros veículos de carga. O condutor que se recusava a pagar o pedágio era ameaçado com arco e flecha. O inspetor Ailton Antônio, da Polícia Rodoviária Federal, acompanhou de perto a negociação e também o bloqueio da BR-174. Nós trabalhamos lá com os índios, negociamos com eles. Vale lembrar aqui que juntamente com a FUNAI, que tem um papel bastante ativo nessas negociações também, eles ficaram lá, eles estão querendo, tem algumas reivindicações deles que eles precisam que sejam atendidas. Nós fomos, conversamos e nos propusemos a ajudá-los a que as autoridades, as instituições competentes atendam essas reivindicações deles. E nessas conversas nós conseguimos convencê-los a retirar da rodovia, levando em conta a nossa ajuda no sentido de atender aquilo que eles estão realmente necessitando. Qual era o horário que eles começavam a fazer um pedágio na rodovia? A programação deles era das 6 da manhã até as 18 horas. Era a programação de trabalho deles. E aí, nesse período, no período da noite, devido à falta de iluminação e tudo, aí eles retiravam para voltar no dia seguinte. A PRF, o senhor como inspetor, o senhor acompanhava esse ato deles de perto? Sim, em alguns momentos, quando nós íamos negociar lá, então eles continuavam fazendo o seu hospedagem, a gente presenciava isso, tem imagens dessa cobrança deles, mas assim, a gente precisava de fazer essa negociação. E eles queriam que essa negociação fosse feita lá no local. Portanto, a gente iria e viu tudo, realmente, os acontecimentos. Há um mês e meio, eles queriam algumas coisas. Essas reivindicações deles continuam, inspetor? Permanecem. Eles estão reivindicando ali o licenciamento para fazer a plantação na área indígena, de 4 mil hectares. Eu acho que isso pode ser, assim, ajudá-los. Então, eu acredito que as instituições vão liberar para eles fazerem a plantação. Eles querem a colocação de energia elétrica em todas as aldeias, que algumas têm, outras não, certo? Está previsto uma construção de uma hidrelétrica no Rio Joína, que está dentro da área indígena, que tem alguns impactos. E eles já estão trabalhando no sentido de ser ressarcido financeiramente por esse impacto. Então, tudo isso está sendo conversado e negociado para que atenda, realmente, às necessidades deles e eles liberam a pista. A conversa foi mantida, o diálogo foi feito, acertos também. Eles, por um acaso, deixaram, assim, no ar que eles podem voltar a bloquear o BR-174? Sim, nessa última negociação ficou fechado de que é por 15 dias a retirada deles. E, nesses 15 dias, nós trabalhamos no sentido, vamos trabalhar no sentido de atender para que eles não voltem. Mas a promessa deles é, em 15 dias, não sendo atendida, eles retornam à rodovia novamente. Inspetor, vale ressaltar o diálogo que teve entre a PRF e os indígenas, porque foi também enviada uma força da PRF, mas não foi preciso utilizá-la. Não, ela foi, né, é a tropa de choque, é uma tropa especializada da Polícia Rodoviária Federal. Nós fomos até o local, enquanto negociávamos, a nossa tropa de choque foi, visualizou o terreno, estudou a situação e ficou pronta para agir. Mas uma ação desse tipo, nós precisamos de uma determinação judicial. E essa determinação não veio, mas logo em seguida, eles liberaram também a pista, então ficou realmente desnecessário o uso da força.